Hoje, na novela Carinha de Anjo. Mas a minha mãe nunca me disse nada. Porque ela não queria te preocupar. E eu gostaria de agradecer o carinho e a amizade de cada um de vocês. O problema é com seu pai, Verônica. O meu papo foi ocupido. Aconteceu algum acidente? Dama de honrar já tem. Só falta a noiva. Hoje, 8h30 da noite. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.